Me chamo Estela Louise, sou aluna do Centro Educação na Cauê e convido vocês, pais, para conhecerem nossa escola. Vem comigo! Com turmas do maternal, ao Fundamental 2! Aulas de balé e jiu-jitsu, quadra poliesportiva, sistema de identificação do aluno, ensino bilingüe e muito mais. Preço promocional! Na Escola Cauê, tem corpo docente qualificado! Centro Educacional Cauê, Unidade Valentina e Geisel. Matrículas abertas!